Música Nosso arquivo pessoal tem trazido reportagens desde 1980, recuperando a história de Foz do Iguaçu. Hoje nós vamos mostrar no nosso quadro Era Uma Vez, um jornalista polêmico nos dias de hoje. Mas na época ainda era um garotinho, Rogério Bonato. E ele foi até o Porto Meira para fazer uma reportagem, porque havia uma greve, uma crise entre aqueles barqueiros. Porque você sabe, naquela época, travessia para a Argentina, e vice-versa, só por barcos. Vamos ver essa matéria no nosso Era Uma Vez. Há alguns dias, barqueiros e aduaneiros que fazem a travessia de Foz do Iguaçu a Porto Iguaçu, na Argentina, vêm procurando acordos para as crises que já estão se formando na região. Esta crise teve início no último dia 2 de agosto, quando a Administração Nacional das Aduanas Argentinas proferiu a Resolução nº 2315-83, impondo que as despesas de hora extras cobradas para pagar os funcionários aduaneiros nos finais de semana e feriados, fossem cobradas dos passageiros que fizessem as travessias, e não do Governo Federal da Argentina. Essa resolução abrange todas as aduanas do país, com exceção a de Porto Iguaçu, onde a cidade sobrevive única e exclusivamente dos turistas que ali vão fazer suas compras. Mas, os aduaneiros do local, inconformados, resolveram estabelecer também suas taxas, impondo os preços para 210 mil cruzeiros para balsas e 159 mil cruzeiros para lanchas, isso só aos sábados, e 230 mil e também 178 mil, respectivamente, aos domingos. A recusa por parte dos barqueiros e marinheiros foi imediata. Sendo assim, já na última semana, os aduaneiros deixaram de trabalhar, fechando a travessia, o que foi motivo de pânico para muitos turistas brasileiros que estavam em Porto Iguaçu. O consulado brasileiro naquela cidade foi invadido por aproximadamente 60 turistas, que alegavam estar com as passagens de voltas marcadas. A confusão foi tamanha, que o consulado fez ameaças de pedir a intervenção do Exército Argentino para conter os distúrbios. Os aduaneiros prometem fechar as aduanas em todos os finais de semana e feriados se as taxas não forem adotadas pelos barqueiros. E a única condição para um acordo é que seja pago o preço estipulado. Logo depois, em 1986, a ponte Tancredo Neves foi inaugurada. Logo, logo, batizada de Ponte da Fraternidade. Numa alusão, a ponte da amizade entre Brasil e Paraguai. E a ponte da fraternidade trouxe a Foz do Iguaçu, a fronteira, os dois presidentes do Brasil e a Argentina. Sérgio Lobato Machado, um iguaçuense que, nesse contexto, tem muito a ver. Ninguém pode esquecer todo o trabalho do Sérgio Lobato. Na nossa reportagem, na época, eu como repórter, ainda usando bigode, você vai ver aí, 1986, inauguração da Ponte da Fraternidade, no quadro Era Uma Vez. Mais uma grande conquista para Foz do Iguaçu. A ponte Tancredo Neves, inaugurada ontem, dia 29 de novembro, com a presença dos dois presidentes, José Sarney do Brasil e Raul Alfonsinho da Argentina. No aeroporto, grande movimentação com a chegada do presidente brasileiro. O presidente José Sarney chegou ao aeroporto internacional de Foz do Iguaçu, às 10 horas e 52 minutos, com 12 minutos de atraso. Aquilo foi recebido pelo governador José Richa e grande número de autoridades. Muitas autoridades aguardavam a comitiva presidencial, composta pelo presidente, sua esposa Marli, e um grande número de ministros. Aureliano Chaves, Olavo Setúbal, João Sayade, Afonso Camargo Neto, Henrique Saboia, Leone das Pires, Moreira Lima, Hugo Castelo Branco, José Maria do Amaral Oliveira. Mais a presença especial da senhora Risoleta Tolentino Neves, já que a Ponte da Fraternidade leva a partir deste dia o nome de Tancredo. A recepção no aeroporto não demorou. Em função do atraso de 12 minutos no horário previsto, o deslocamento para a ponte foi bastante rápido. Ali, um grande número de autoridades, público e imprensa, se acotovelavam, disputando um pedaço de chão para assistir melhor aos atos inaugurais. Tudo começou com a execução dos hinos, primeiro da Argentina, depois do Brasil. Nos discursos dos dois presidentes, notou-se, acima de tudo, o desejo de união, de maior amizade, e um acordo na base do sentimento. José Augusto Ribeiro analisa o que disseram os dois presidentes. Tanto nas entrelinhas como naquilo que ficou claramente anunciado, eu vi uma proposta recíproca para que Brasil e Argentina passem a atuar conjuntamente em companhia de outros países, devedores, países do terceiro mundo como nós, países em vício de desenvolvimento como nós, numa renegociação ampla e política do problema da dívida externa. Foi um recado muito claro aos países credores. O presidente Sarney reafirmou a solidariedade brasileira que vem desde 1833, a reivindicação argentina de soberania sobre as ilhas Malvinas. Ele disse Malvinas, como se diz na Argentina, e não Falklands, como se diz na Inglaterra e como ainda dizem no Brasil alguns jornais. A primeira travessia oficial na ponte Tancredo Neves. Após os discursos dos dois presidentes, carros antigos fizeram a primeira passagem na ponte da fraternidade que une Brasil e Argentina. Já em território argentino, as duas delegações diplomáticas se reencontraram para almoço e reunião de trabalho. Este é o Hotel Internacional Iguaçu, na Argentina. Aqui, o presidente Raul Alfonso homenageou ao presidente José Sarney com um almoço. Às 16 horas, na parte da tarde, a primeira reunião de trabalho dos dois presidentes. Com muito tumulto na chegada do hotel, ninguém pôde ver de perto os dois presidentes. Tudo se acalmou quando os dois presidentes se recolheram de suítes para descansar. Esta é a parte dos fundos do Hotel Internacional na Argentina. Aqui, Raul Alfonso e José Sarney saíram para um breve passeio, porque daqui se visualiza as cataratas do Iguaçu pelo lado argentino. Mas foi aqui também o maior problema, o maior tumulto entre imprensa e segurança. Veja como foi. Foi aí que nossa reportagem conversou com algumas autoridades sobre o grande acontecimento. As relações entre o Brasil e o argentino sempre foram relações que se caracterizaram pela mútua compreensão e pelo desejo crescente de estreitar esse relacionamento, não só no campo político, mas também no campo econômico, no campo cultural, no campo social, no campo tecnológico. E como a América Latina tem hoje uma posição que tende a ser crescente no contexto mundial, é importante que dois países como o Brasil e como a Argentina puxem essa posição dando exemplo de mútua colaboração. Na área rodoviária, é uma integração maior entre o Brasil e a Argentina. Está aqui perto do Paraguai, que já estamos ligados ao Brasil pela Ponte de Amizade. Então, nós vemos com um sinal a mais de uma integração e de uma cooperação mais íntima entre o Brasil e a Argentina, que são dois países que têm problemas muito comuns. Isso por si só já traria benefícios, né? É lógico, a região, o transporte fica mais fácil, né? Não há dúvida nenhuma. O que pode melhorar as relações brasileiras e argentinas com a inauguração da Ponte de Tainte-Tredo-Negues? Bom, realmente este é um fato sumamente auspicioso. Significa uma verdadeira união física. Entendo que o Ponte não é somente um símbolo, é uma realidade que unha dos dois países. E neste momento, mais unidos que nunca, por os laços que a democracia a traído. É fundamental a importância que tem, porque é iniciar com esta união do Ponte, unir mais as relações da República Argentina com o Brasil. E definitivamente, estamos convencidos que se a Argentina junto anda com o Brasil, nós vamos possibilitar que o continente latino-americano seja mais considerado e mais repetado por os grandes países industrializados. Mas as vantagens são muitas para argentinos e brasileiros com a inauguração da Ponte. O governador José Arreja diz que o Paraná está preparado para receber os turistas argentinos. Ah, está bastante preparado. O que foi feito? Muita coisa, muita coisa. E haja vista que, quando eu assumi o governo, a maior reivindicação que eu tinha de Foz do Iguaçu e desta região era o de fazer alguma coisa através da Paranatur para melhorar um pouco o movimento dos hotéis que estavam trabalhando com menos de 15% apenas da sua capacidade. Hoje, dois anos e meio, praticamente depois, eu vejo com euforia que não há lugar nos hotéis para nenhum congresso daqui até praticamente o final do ano que vem. Isto é uma prova de que muita coisa, junto com os sindicatos de hotéis e seminários de Foz do Iguaçu, muita coisa foi feita. No dia de hoje, uma coletiva dos dois presidentes e as despedidas no aeroporto internacional encerrou mais um capítulo da movimentada história de Foz do Iguaçu. Uma nova ponte que custou aos cofres públicos 36 milhões de dólares, empregou 400 homens durante três anos, tem uma extensão de 480 metros e vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região, já tão privilegiada pelas obras da natureza e do homem. A CIDADE NO BRASIL